Olha só, atenção jovens que estão cursando o ensino médio. O SENAC está com inscrições abertas para cursos de qualificação. O Israel Espíndola tem as informações. Olha que o SENAC está com um programa justamente para qualificar esta mão de obra. É o programa Voucher Desenvolvedor. Sobre este assunto eu vou conversar com o gerente do SENAC, o Ivan. Ivan, como é este programa? Israel, este programa é fechado com o governo estadual, no projeto OMS Qualifica. O programa Voucher Desenvolvedor vai ofertar o curso técnico de desenvolvimento de sistema. Aqui em Três Lagos nós teremos três turmas, manhã, tarde e noite, concomitantes, com 22 vagas cada uma. As pessoas que têm interesse e estejam hoje fazendo escola pública estadual, primeiro, segundo e terceiro ano, têm a condição de se cadastrar para poder participar de um processo seletivo que vai acontecer no dia 28 de janeiro. A inscrição começou agora a partir do dia 21 e vai até o dia 19 de janeiro. Então, quem quiser, acessa o site do SENAC, ms.senac.com.br, e lá vai procurar sobre o Voucher Desenvolvedor. Lá tem todas as informações e orientações e tem um clique onde pode se inscrever. Além dos alunos do ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano, aqueles que também se formaram no ensino médio, na escola pública ou privada, também têm a condição de prestar esse processo seletivo. E quem já, e outras pessoas que têm interesse, também pode, desde que tenha uma renda per capita, do salário mínimo da família, até dois salários, ele preenche lá uma autodeclaração e consegue fazer parte do processo. A prova vai ser realizada no SENAC no dia 28 de janeiro. Aqueles que estiverem melhor classificados dentro dessa quantidade de vagas serão chamados para participar do curso. E os que ficarem mais próximos, de repente, se alguém desistir ou evadir, acaba sendo chamado também. Agora, Ivan, um diferencial desses cursos, desses programas, que a maioria desses jovens, durante ainda esse processo, já são empregados. Com certeza. Em seis meses de curso, a gente já consegue encaminhar esse pessoal para o mercado de trabalho, através do estágio supervisionado, e durante esse estágio ele já tem a condição de oferecer renda. Então, provavelmente, os melhores colocados terão essa condição. É mais uma oportunidade. E nesse boom que a gente deu com a pandemia da necessidade de profissionais na área de TI, o governo e o SENAC querem oferecer mão de obra qualificada para as várias frentes. Ele tem condição de salário inicial de R$ 2.300 a R$ 3.000, pode ser mais. Tem condições de trabalhar em home office, depois de formado. Tem condições de trabalhar para empresas fora do país, inclusive. Então, as oportunidades são ímpares, né? Quem estiver interessado, só procurar o SENAC, qual o endereço? O SENAC, na Avenida Antônio Trajanos, 16, perto do relógio ali na Praça Hamstebit, do horário das 8h às 18h, para o atendimento, e das 19h às 22h, tem equipe também que pode assessorar. Lá a gente dá toda a informação. A Abre tem o edital dentro do site do SENAC também, basta procurar o SENAC MS no Google e vai ter esse acesso. Toda a informação para poder participar desse processo. Tá certo, Ivan. Obrigado pelas informações. Lembrando que as inscrições vão até o dia 19 de janeiro de 2024. Volto aos estúdios.